A justiça negou o pedido de liminar da TIM para voltar a vender chips. A operadora tenta anular a punição da Anatel, que proibiu a venda de novas linhas em 18 estados e no Distrito Federal. Na decisão, o juiz Tales Kraus Queiroz disse que é pública e notória a piora na qualidade dos serviços de telefonia celular do país. A operadora pode recorrer. A operadora pode recorrer.